Ah, tá criando Pegou o WhatsApp do Cadu, pegou uns Peguei não, ainda não Verdade, né Cadu, sim, a gente nem conversa no WhatsApp Tem grupo daquilo Mandar umas figurinhas diferenciadas pra você, Cadu Mas só vai com ela Criada Mentira Tem, se quiser, eu te posso Eu acho que tá aí no Discord O link pro grupo do WhatsApp Não é panela, não Seja bem-vindo, galera Só veja a sua folga Ai, que voz gostosa, cara Eu tô maluco É uma jagunça? Pior que a voz dele é bonita Não, a dele também é bonita Não é do cara que eu tô ouvindo cantar aqui Eu acho Mas esse cara tem voz bonita também Todo mundo, né? Minhas costas Minha voz não é bonita não Minha voz não é bonita não E cantada? Canta aí um pouquinho Minha voz apareceu até quando é minha mãe Canta um pouquinho aí, Gabi Vamos ver se cantada é bonita Não, quero não Eu já tive duas bandas Eu não canto mais Tá bom, tá bom Depois que eu pegar a Pedra 20 Eu não chamei essa não Não Ridico Você não quer cantar? Ó, tá criado aí Não, quero não Tô comendo chocolate Entendeu? Fumei Não tomei água Não 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 Meu filho Depois que eu comecei a fumar Eu parei de cantar Só cantava no chaveiro Você devia começar a cantar e parar de fumar, hein? Queria parar de fumar? Então, e começar a cantar Lá nos meus planos Uhum Sim O ano que vem, né? É sempre onde tudo começa No começo do ano É assim Hum Eu parei de fumar por um ano e meio Hum Muito bem Por causa de um Waze Hum Eu terminei com ele e acendi um cigarro Uhum Cadê tu, Cadu? 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 Saiu da Cal Acho que caiu Oxi Aí depois Eu tava paquerando um carinha aí Não sei o que Ele ficou Ai eu não gosto de cigarro Ai não sei o que Cigarro Eu falei Ai cara Tá vai Eu paro de fumar Beleza Passou dois meses Ele me irritou Eu falei Não quero mais saber Não preciso disso E acende meu cigarro Foda-se Então assim Se eu quiser parar de fumar Eu paro Eu só preciso querer parar de fumar E por mim Por mim Por mim eu continuo fumando E tem Jago Você Você me zicou Velho Parou 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 Então tá epando agora Velho Pior que tirando o druid da ptzinha era maneirinha mano Raft Vai pegar essa merda aqui Cadê o Cadu quitou mesmo? Ele acabou de... Ele acabou de... Ah não, feitou Ele pegou o Raft Está aí Gabi Quem cai dessa música? É... Barnes Courtney Eu não acho que ele tá no presente Lento Tô brincando Gabi Tô brincando Tô brincando Eu não podia perder a música Ah... Best Eu tô tentando aprender a letra Porra Eu tô voando Gabi Eu tô voando Eu sei só umas partes O que que o outro quer? Meu Deus Ô Gabi Tinha um joguinho que eu joguei com uma galera Eu enchi o saco dela também Vou encher o seu Mas ela te ultava muito Uh... Oh! Olha o tubarão Tá carregando aqui ainda Só vamos começar sem um... Nossa, meio que fica duro É velho Pra ver Ele caiu aqui do Gastinho Meu parceiro se ligou Que ódio Ah ele mandou ir? É ele que mandou isso aí, Lucas? Sim, ele mandou aqui Eu disse que não tinha o WhatsApp dele Não, não tem o WhatsApp dele, mas tem ele na Discord, né? Aqui, ó, que bicho filho da putinha Eu matei ele Ele tá morto, pô Por que não aparece coisa que ele tá batendo no aso aqui? Não consigo pegar Não, ele tá morto, foi Remover Já tem que remover aqui, você vai ter que pegar a carne lá Aqui, meu filho Vou construir um iate pra você, viu? Não pode jogar fora o copinho, velho Alô, 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 bom dia Vídeo Como assim? É o monitor dele, não tá reconhecendo, velho Caraca, que viagem É o Horizonte? Não, cara O Maicon Então, é o Horizonte O nome do Horizonte traz pra frente é Maicon É o quê? Olá, você não fica um, cara? Não foda, né? E a nossa panela? Então, velho, o Jagun se trollou na minha panela Tava na panela com uns gringos Jagun, você entrou Então, você saiu da nossa? Eu tô com vocês Mas você tava off? Não Tava off Joguei a semana Joguei a semana toda Joguei a semana toda Joguei a semana toda Joguei a nada Eu tô sempre aperto o Jotinha ali Ah, não Ontem eu soltei o Prish, cara Ele entrou no domingo No sábado, não entrou Eu soltei o Prish Você e o Palm Makerzinho comigo? Não, eu pego não Cadê a nossa panela? Cadê a parceria da panela? Não, como é panela, é pedra, né? Não é o Pau Out Ô, Lucas Tem uma ilha grande ali Onde você tá vendo ele? Ele é grande Ah, tá Agora eu vi E aí? A gente Fica navegando Vai pra ilha Vamos pra ilha Vamos pra ilha Explorar Enquanto o Cadono vem Beleza Quando ele vem Ele faz história Seguindo recurso aqui Fechou, meu filho Fechou de madeira e plástico Plástico tem aqui, velho Aqui, ó Boa Madeira Tem algum lugar por aqui? Onde é, Gabi? Onde é, Gabi? Ué, tava aí? Saiu? Não Tá cagando Ela não gosta muito do Horizonte Ela não gosta muito do Horizonte Feliz da minha vida Dá licença Ela não gosta muito do Horizonte Mas tá aí, né? Isso, as peixes Gabi, só no... Muito quietinho Ouvindo Pega, pega o pão. Ô, Gabi. Ô, Gabi. Cara, não quer falar comigo, Horizonte. Tá louco. Eu já era esperado da Gabi. Querem diga. Vocês querem diga. O Horizonte falou oi. Oi, Horizonte. Querido. O Felipe. Horizonte. Tava cantando. É, mas foi obrigada a parar. Diga. Inferno de vida. Olá, rapaz. Só voltar a cantar aí. Acabou. Cantando música de gótica, é? O negócio não é. É um rock indie. Compartilha com as suas músicas de gótica. Eu tô sentindo o emo hoje. Spotify. Você que escreve. Copia o link da playlist. Lyrics. Dá o M. Exclamação. P. E o link da playlist. Aqui, ó. Mandei o link da música pra você. Pronto. E aí, galera. Vamos soltar aí, hein? Todo mundo cantando. O cara, eu queria ver o Jagun. Ó o Gugui, ó. Eu prefiro ele com o avós mais grave. Salve, Gugui. Pra ver se. Oi, Jagun. Opa. Tem voz veluda, hein? Eu tô o quê? Já tem pra nós que ele tem voz veluda. É. De boa. O Jagun disse uma banda. Era vocalista. É, rapaz. Você era vocalista, Jagun? Tocava guitarra. E vocal? Nada? É. Melhor falar que ele não cantava, não. Que isso, Jagun? Tem cara que canta bem, cara. É. Aí, o Gugui era da minha banda, velho. Baterista. Baterista. Ah, o Gugui é do meu. Toquei bateria também, Gugui. Massa. O nome da banda era Em Pano. Banda de punk rock. Nossa. Tem quantos anos, cara? Trinta e seis. Carai, ainda assim não faz, mano? Bons tempos, bons tempos. Ok, pai. Beleza, mano? F***-me, pai. Oi? F***-me. 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 Valeu. Ô, Gabi, só por curiosidade, quem cansa música? vou dar no seu filho de uma puta de Cesar de Cesar do Groner lá para ele caramba, não vai vir cadê o tubarão, cadê o tubarão, cadê o tubarão cadê o tubarão, cadê o tubarão cadê o tubarão, cadê o tubarão cadê o tubarão ah, esse cara é brabo demais esse cara é brabo demais manda o Pix e paga a cerveja tu tem as músicas do Gu, até hoje uma cerveja também é 5 euros se eu mandar para você, né, Gabi eu falo, né eu falo realmente realmente brabo nossa pegou a morrer matei o brabo aqui ô Gugu, eu queria ver as músicas velho só mandou uma música só manda para ele olha o tubarão, está comendo barco olha o tubarão, está comendo barco ai oxe já inventado eu já dei meu Deus, meu Deus do céu as minhas referências de emo nossa, essa é muito velha a primeira e única música de que eu ouvi na minha vida o HD tá guardado? Nossa gente, muito erro, muito erro Semazar, qual que eu quer aquilo aquigrisa? Vocês imaginam o nome do Enchamento que adiciona o Socket? Não Não Vou perguntar pro chat GPT Caraca, bravo Ai, can you Qual o nome do item que encanta Que adiciona Caraca, vai responder mesmo, né? Você viu Que eles usaram os Aí, ó Mandou aqui, ó Caraca Aí, ó Kit de aumento de item nível de viaria lunático É... Vou falar pra ele Beleza, Gugu, pega lá e me manda Traduzir para o português E aí Que horas que a gente vai fazer uma Pedrazinha vinte Ixi Cadê Ah, que jeito Se o de alguns fez eu quebrar a minha dezenove E ela falou bora e começou só E pá, velho Não matamos mais um mob Depois que ele falou bora Só zicou, né? O computador do cara explodiu lá Só zicou, velho Caraca Eu tô sem nada, velho Eu tô sem nada, velho Tô sem nada Sem nada o quê? Eu tô sem nada Pra fazer aqui ações Não tem madeira A gente tem que pegar muita madeira Consegue pegar madeira aí? Peguei Tô voltando pro barco, tchau Tô voltando pro barco, tchau Vá lá Vá lá Voltar pro barco, tchau A banana não tá morrendo não? Acho que não Cadê tua 19? Deixa eu ver pra mim aqui Ok, Gabi? A minha tá 17 Não dá pra fazer a minha não A minha não dá pra fazer A minha não dá pra fazer A minha não dá pra fazer Ficando esperar aí Mas só 19 e o quê? Tudo bem A minha era 19 Virou 18 Snowkid 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 Bora fazer 18 ou Snowkid De jeito Tô com o jagunça aqui E ela E ela E ela Não armo o jagunça por nada Parabénsse Eita Ai, que delícia Amizade pôsse Ai, que delícia Broderagem, cara Ai, pai, para Bora Quer madeira? Vamos Broderagem é o ápice da amizade Concordo É, não deixa de ser verdade Um amigo meu Quando era mais novinho Ele tava curioso pra ver Pra saber se ele era gay ou não O que você ia falar na live aqui, bicho? Quero que fosse cancelado, não Ele falou que fez os brother host De lá comigo Ah, tá forte, velho É, não é meu vibe Não Ah, eu acho que se o cara tem dúvida Ele já é É verdade Faz sentido Que que tem Deixa a galera ser feliz Mas tem dúvida Vai Vai tirar dúvida Hum Oxe Não, é simples É simples Você pensa assim, ó Pô, eu penso numa mulher E tal Não sabe Não, assim Calma lá Eu penso numa mulher Assim, pá De tal forma Não vou Não vou Exemplos muito específicos Até em live Aí você fala Não, beleza Eu gosto de pensar isso Aí você pensa no cara Aí você fala Hum Ah, eu não sei se eu gosto de pensar isso Será que eu gosto? Não, você pensa no cara Você pensa no cara Você não pensa Olha, você pensa no cara Você pensa no cara Olha, isso foi Meu amigo é bicho É isso Não, não é bicha não É muito bicha Você tem razão Ah, para com esses papos aí Lá Tá doido Tô zoando, tô zoando Ah, vai que é bicha também Pô, ele tem direito de falar Direito de falar Direito de falar Dessas merda Olha, sinceramente Vai perguntar para o padeiro Por lixeiro O que ele pensa dessas merda Depende Tem professor que acha muito bom, cara Não dá, gente Ai não, Giro Pelo amor de Deus Ah, espera aí Ô, Jagun, o que nós iríamos fazer? Aumenta mais o barco? É O Jagunson Oi Você gosta de rock? Gosto Gosto de pensar que gosta É isso aí, Gugu Ó Respeito homo Estreir Vou falar esse nome aí, né, Gugu O Jagunson é rosqueiro Eu estou com a minha própria Depois... Depois de tudo Agora ele tem o que você falou Né A gente gosta de... Indie 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 mas acho que ele não vem não vai ser mesmo rock gótico e bm industrial não vai ser um rock z mas esse aí é índio não é índio vou mandar rock índio playlist de rock solid que eu gosto é índio rock indie indio jurava que ela é índio é só que roubo o que é porque você tá caralho e aí só que plantação de árvore velho né eu acho que me preferiu fazer um andar de cima já vou fazer essa parada Tem sucata aí? Nossa, Foo Fighters! Foo Fighters! Tinha uma música deles que eu queria colocar ali. Coloquem o Archmonkey, cara. Acho que bom que ele é mais. Ah, mano, Archmonkey não. Nessa playlist. Acho que aqui tem uma coisa aposentada. Monkeys. 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 Ah, Everlong, já tem a minha posição. Essa palavra aqui. Deixa eu ver como que o Felipe fala essa palavra aqui. Apropriação cultural. FUNNY. Então, o pessoal fala, os americanos, eles falam essa palavra. Ah, eu falei errado? Os americanos falam com som de AN. Fica FUNNY. That's so FUNNY. FUNNY. Só que aqui, FUNNY, é os países baixos da mulher, tá ligado? Eles morrem de rir quando ouvem o pessoal falando FUNNY. É mesmo? FUNNY. É, FUNNY. É, FUNNY. Do jeito que ele falou, certo? Aí, pra mim? É, aí. That's FUNNY. Sabia, acertado. Mas se você, mas se você for pra, pros Estados Unidos e falar FUNNY, eles vão saber que, 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 essa palavra é de alguma região. Boa, boa, boa. Deu alguma coisa. É. Que eles falam FUNNY. E aqui é FUNNY. Tem muita, tem muita folha aí? 11. Mas tem uma coisa ali, ó. Hein? Ah, 20. Nossa, tô precisando muito. É a playlist, é o nosso playlist. É verdade. Ó, tem uma aí da direita ali, ó. Vamos lá. Quer remar pra lá? Tô morrendo aqui. Bora, deixa eu apagar o negócio aqui. Cadê a minha? Tá aqui no chão. Idol, Idol of the Lifefinder. on the PINE cards. Tô horrendo aqui, ó. Tá aqui no chão. Bora, deixa eu apagar. Tá aqui, ó. Então, é assim. Tive. hum, ela pequenininha tá bom, já tá errado tá bom, tá bom vou lá matar a peste cheguei, tubarão quer lutear o tubarão aqui? pode ser vai morrer já não, vai morrer que frio do cacete que eu tô ui, 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 ui o que é isso? que frio, Jesus vamos precisar de cobre, viu, Lucas? tá, eu vou até colher meio enquanto eu vou ajeitando aqui argila e areia me ajuda aí, sucata também ah, peraí, calma nossa, estome é, Gabi, vai demorar aqui, hein ganha aí nas pedras aí, sim, eu sei lá a Gabi canta bem demais mas o pessoal vai pra minha live só pra ver ela cantando a gente, eu tô cantando não tô tô fazer nada ele deve ficar trebroso que eu não tô nem prestando atenção Gabi, tu podia comprar a raft e jogar com a gente aí não, obrigada quero não por quê? porque eu preciso pegar o meu KSM por quê? não tem dois mil ainda? dois mil, quatrocentos que eu quero pegar eu tô dois, trezentos e trinta e set porra, Gabi faz pedra dezesseis aí pega rapidão já fiz nas duas? eu preciso da outra semana falta duas da outra semana porque eu sou trouxa eu sou eu sou doente é, tu só tem mais duas semanas, né? essa é a outra não, dessa semana eu já fiz, já já? tá de bom é da próxima semana? você tem mais duas semanas pegar eu preciso de 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 eu faço pedra baixa só pra pegar bravura você pula por quê? É que eu não... Máquina... Máquina... É que eu quero fazer... É ser mais me... É que eu... É que eu me... Máquina... É que eu vou... É que eu vou... É que eu vou... É que eu vou... Agora eu vou... Já... Vamos para o barco... O barco está... Cadê o tubarão? Vai lá. Agora eu tô com 30 gold de pensão aqui, velho. Ai, calma. Gabi, peça-me uns dinheirinhos pra mim. Minha filha? Tem dinheirão? Gabi, então por que você interessar pra mim? R$150,00? Oxê. Nunca tive esse dinheiro. Nunca tive esse dinheiro. Nunca. Nunca de nunca. Nunca, nunca. Ah, tá, entendi. Eu acabei de ler o que você mandou, Gabi. Foi mal. Eu, hein? Sou doida. O Cadu falou que não vai abrir, não. Sério? Você não vai abrir, Cadu? Tristeza. Não tá na carro, Gabi. E por que ele não vai abrir? Porque ele não tá pegando. Aí ele falou que vai abrir o PC amanhã. O jogo não tá pegando. Tem que abrir pros parça, tá bom? E aí, a gente espera. E aí, a gente espera? Tem mais sucata, hein? Tem. Cala pra ele, que eu vou ver mais. Tem 20 armas aí, pega aí. Oh, boa. Tem que pegar mais duas. Pronto. Esse lado aqui eu tenho que ir. De madeira agora. Onde você precisa? Muito certo. De uma poça às 18. Não, eu pego. Não, eu pego. Não, eu pego. Pode ser. Ficar navegando, hein? O cara tava jogando na Steam agora, aí para de funcionar. Vocês veem, ele tá indo pro pau. Felipe, bora. É, bora pedra. Eu tô a própria craguda, nossa pedra. Queria ter todas as 18, né? Mas não tem tempo pra isso. Você não tem um tanque de pé, assim, né? Preciso de duas. O que é? Não tem um tanque de pé. Eu tô a própria craguda. Eu tô a própria craguda. Eu tô a própria craguda. O SENSE INSIDE YOUR HEAD Pô, quando eu vou pegar o negócio quebrou, veio de sacanagem O SENSE INSIDE YOUR HEAD E aí Lucas, ó, fazendo a cordinha aqui ainda. O que é que você acorda aqui? Só pra ficar bonito. É a traseira do barco. Ó, se tu conseguir, constrói mais um negócio desse pra gente pegar a árvore no barco. Ah, desde aqui? Dá a árvore ali. Olha o tamanho dessa ilha aí, velho, na frente. Deixa eu botar uma roupa aqui, gente. Pera aí. Ah, grande. Cara, chafelada, Gabi. Ah, você entendeu o que eu quis dizer, né? Sericórdia. Tá jogando de vestido, hein? Botar um casaco. Botar mais roupa do que eu tô. Casaco. Ai, que frio, caceta. Liga aquecedor. Não, tá doido. É muito caro ficar ligando aquecedor. Faz um polichinelo aí, Marcelo. Como é que é polichinelo? É polichinelo? Treze horas trabalhando, vou fazer polichinelo. Ah. Machado, eu preciso de pedra. Madeira sem corda, tá ligado. Vou quebrar dois. Fácil. É alegria. Qual que é aqui pra fazer? Plantação. É no primeiro lá, a plantação da direita. Large crop plot. Achou? Tá, achei. E falta prego e o outro passo aqui. A Danilo foi para Deus. Danilo já me viu. E Danilo. Eu não sei. Tipo o Felipe Felipe é o horizonte, mas eu chamo de Felipe. O cara é o horizonte, caraca. É, mano, sobrenome dele é o horizonte. Brabíssimo, cara, importante da peste. O Araúdo. Aí é foda. O que é seu sobrenome? Silva. Horizonte. É igual aquele episódio dos Simpsons, tá ligado? Máximo poder. É. Ah, moleque. Eu vou lá na ilha, hein? Ah, mano, eu vou pedir para fazer um A20 aqui. Eles não vão me aceitar. Por que, Gabi? Não é minha tira. É uma pátio 20. A máxima que eu tenho é 18. Eu não tenho nenhuma 20. Dentro do tempo. O Lucas tem muito tesouro nessa ilha, com os dois. A gente não tá ruim não, viu? eu tô ruim não eu já vi duas vídeos Gabriel seu problema é amar demais do nada do nada assim vai reclamando aí que o povo não aceitou o problema é amar demais e a lasters e a gente já vê nessa ele aqui na outra e aí tem pássaro não é só viu o barulho da pedra e vai ter muita madeira não é para a missão lá para construir o rádio a gente vai precisar de segundo andar né é vamos fazer vamos depois a gente faz o rádio aí o Cadu pega é isso vamos só fazer no não vou construir rádio não agora não eu tava pensando só ficar melhorando o barco mesmo e aí oi 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 vai lá pra cima da ilha que tem o baú pegar aqui um e aí e aí nos dois picos cada um tem um baú e aí 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 oi e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi oi e aí e aí e aí o pássaro de pegar pedra joga aí você Tô correndo já de novo Tu foi pro monte da direita ou da esquerda? Eu já dei a volta na ilha, cara Depois eu já cheguei o barco aqui de novo Não, mas tu não subiu, não? Por que tá bom subir? Eu já vou leitar aqui É, eu já vou leitar pra trás de mim Aqui tem aquela casinha de troca, tá ligado? Uhum, eu vi Não, foi na hora que eu vi Mas nessa ilha grande sempre tem, né? É Do what they told you Ai Sai Sai Tem alguma ilha que tem tudo? Javali, urso Pássaro Cara, pássaro e urso acho que tem Agora já vale, acho que não Nas ilhas mais pra frente, quando você vai fazer as missões Mas vai ter mais bichos Vai ter mais bichos Vai ter mais bichos Vai ter mais bichos No topo delas que deu pra o lado de cima Ai Tô meio na cabeça Tá, eu tô aqui, ó É aqui? Esse bolo? Peguei Gente, eu tô cheio também Ah, tô aqui Tá, com decorativo E receitas Sushi Peguei Bora pro barco É, corta aí Meu machado quebrou Ó, o barco tá ali, ó Ó, o nosso barco é muito feio É um T Entende? Mas vai ficar bom Mas vai ficar bom Mãe 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 É pra cá que tá o barco Vixi, eu olhei lá de cima e vi Não pulei Já cheguei Nossa, perde vida, mano Nossa, quase que eu morro Você não pode pular direto Você tem que cair Nos poucos, tá ligado? Nossa Essa música Essa música é muito chata, cara Essa música é muito chata Calma, é que eu vou mexer aqui Poxa Bianca Peraí que eu vou levar um oito tubarão aqui, ó Ah, bati nele Isso é muito bom, velho Poxa tudo Pelo amor de Deus Pô Eu quase morri, mano Nossa senhora Peguei o modo sharingan Pai Brabo Ai, que coisa Ai, que coisa Ai, que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Eu tô aqui atrás Eu tô aqui atrás Eu tô aqui atrás Eu tô aqui, Gabi Como é que foi o seu dia? Onde para nós Meu dia É a parte engraçada, ela tá rindo engraçado. Assim, meu dia é muito doido que. E você fez o que roubou a cadeira de ordem do cadeirante empurrou. Ela falou que foi engraçado, tô pensando coisas engraçadas. Rapaz, até meu fone apareceu aqui. Eu não posso ir compartilhando. Caralho, roubou a cadeira de ordem. Eu fui dormir 11 e meia da manhã. Aí eu acordei 3 e meia da tarde. Tomei banho, fui pro meu primeiro trabalho. Trabalhei até as 6 e meia. Aí eu peguei o trenzinho, fui pro segundo trabalho. Das 7 até as 12 e 20 da manhã. Bravo! Ah, isso foi o seu dia? Você riu disso? Foi o meu dia. Ah não, eu ri da parte que aconteceu entre 6 horas da manhã e 11 e meia da manhã. Hum, tu ficou acordado? Hum hum. Acordando? Essa foi a parte engraçada, meu Deus. Oi, Jago. Mano, eu tô fazendo reforma aqui. Que inferno, cara. Quebrar esses dois. É bom que eu não preciso de... É esses dois, deixa eu ver. Isso. Nossa, mas ficaram com britadeira, cara. Britadeira. Vou colocar uma escada. Escada? Vou ir lá pro final do barco, tá? Lá pra frente. Fechou? Não, mas você vai colocar uma escada aí? Não. Não, eu achei que você... Não vai ser pra cá, não. Tá. Aqui eu vou colocar as fuleiragens. Tu vai gostar, relaxa. Ah, bom fim de ser, cara. Você vai gostar. É isso. Que beleza. E aí, tropa? E aí? E aí? É o Virjão? Fala tu, meu guerreiro. Ah, é ele. O famoso carioca, que não é carioca. Tem muita fule aí. Hilário, é essa aí, cara. Me quebra nessa. Odi, tem uma... Folha, folha, folha. Folha. Tem 20. E sete. Nossa, nossa, barabíssima. Mas aqui tem, não tem. Já deu tudo. Não. Mais um... Um, mas aqui. Prego Vamos achar uma ilha pequena Deixa eu ter que transformar em metal Isso aqui Obrigado, Zé, obrigado Olha uma ilha ali, ó Tá correndo? Não Vamos embora para o próximo Acabo disso, vai ver Chava em chuva, chance No Why you wanna hate me No Why you wanna hate me No Why you wanna hate me Oh, Chuxo, o garoto aqui Coisa boa No Why you wanna hate me No No why you wanna hate me Estou usando de metal Tem um fazendo assim, não tem? Ou não? Não sei Não Está usando de prego? Não, eu já fiz, fiz mais um lá, coloquei a palmeira Ah, show de bola, brabo Brabíssimo É bom ter quantos, mais ou menos? Quanto mais tiver, melhor Bora achar uma aí ali pegar muito metal Quebra Cora Rage Rage a guess the machine Isso aí, Gugulza sagaz Eu realmente preciso de metal Se tu tiver sobrando coisa, pode construir o barco mais pra lá, ó Vou aumentar uns oito pra frente A parte traseira aqui vai ficar massa Vai ver Medarite Tem uma ilha, né, velho? Cara Infelizmente, não Nossa, cara O que eu tô fazendo, velho? Pelo jeito é merda Caraca, que bicho brabo da porra Pelo jeito é merda Cara, quando eu colocou a minha tração, parecia que tipo, tô fazendo cagada aqui Não 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 Ah, não, eu quero ir Ah, não tem nenhum aí, né, velho Hum, gatinha Hum, gatinha As barras de metal se foi tudo, caraca Caraca Também usou muito aqui atrás Pegou bastante Ok Até que peguei Aqui, duas cordinhas pra lá Abre as cordinhas Uma, duas Dois Esse aqui Ah, agora que eu vi o Remo tá comigo, sim, velho Ah, pô, eu te dei, ué Morreu, morreu Vou assistir sua morte aqui Nossa senhora Cara, qualquer humana morrer, velho, na live Ó, aumenta o barco pra lá Pra você não aumentar, velho Eu quero tirar essas coisas tudo aqui já Ancora, jogar tudo pra aí Ah, é oito, né? Oito que? É, vai fechando o quadrado pra cá assim, né? A gente ficar só uma linha reta aí Gostar pra ter uma base Até onde quer pra aí mais ou menos É pior Vou colocar um corrente Ah 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 Agora quebrou o Pijar É, senão foi legal Oi que frio o gatinho tá molhado gatinho vai secar vai tá na chuva doida e a porta bonita ainda a madeira bonita ainda pra ficar bem bacana a madeira a madeira a madeira a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu peguei o peixe, tinha um peixe aqui Eu não estou com forte, papo Se ajeite então Se ajeite Pois é, vou construir aqui, aqui é a parte traseira do iate Relate Achar uma ilha Achar uma ilha, o trem vai ficar bonito aqui Tem música boa, né? Uma outra música ruim Mas não fui a que criei a playlist Tá com um chucato aí Só pegou aqui Tem três Maldade Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Pega 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 O que é isso? O daqui mesmo é? Caraca, velho Ai, caceta Ai, me morri Boa Maluca É muito legal Então tá bandeado, né? A gente compra aqui, manda pra você vender aí Ou... É complicado Eu gasto... Uns 200 euros por mês Nossa, velho Fumo tipo Menos da metade do que eu fumava antes Quando eu tava no Brasil Aí tem panheiro? Tem O pessoal compra tabaco e enrola que nem maconha É, eu também fazia isso Então é barato É, 20 pacote Ficou mais de 200 euros Cara, e tipo Tabaco, velho Você... Ele te ajuda você sair do bicho de cigarro Você pega gosto na cerimônia de enrolar o... Sacanagem, porra É porque você tem que despegar o negócio Tem que enrolar Entendeu? Se eu fizesse uma cigarro Eu teria fumado uns 10 já, entendeu? Entendi Entendi não Não fumo Ai, não encoste Não encoste Não encoste Não fuma, é fumada Discussão erétil, cara Mano Não, não dá não Me deu Opa 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 Tudo bom Não tá na minha meta de vida fumar não, hein Tá, porra Apesar, velho Que fumar Você aprende beatbox E é algo que eu acho maneiríssimo Mas eu tô de boa É, o que que tem a ver, mano? É, eu tô tentando entender aqui Pera aí Ele é muito aleatório, cara Pera aí, pera aí Eu vou ligar a live que vocês vêem Olha o tubarão comendo barco aí Cosa você tá falando besteira, filho Não Não Tô pesquisando aqui Coisa aí Aqui, ó Pera aí Esse daqui Ih, ó Pera aí Esse Esse daqui, ó Quantos gramas Quero ver Olha aqui Olha aqui Olha minha live Pera aí Olha aqui Deixa eu argumentar Vai ficar eternizado Vai ficar eternizado Os anais da internet Os anais? É vergonha, né? É vergonha, né? É vergonha Na internet, que é isso? Anal Anal Deixa eu ver, vai demorar ainda Ô, Lucas, acha uma ilha, bicho Para de ser inútil Tem um barquinho na frente, ó Nós vamos pegar ali Só aqui Não Tá pra... Tá pra esquerda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cai Levanta O barão já veio dar oi Quer food? Quer food Quer food Poxa, meu, que eu acho que quebrou Ô, Gugu Tá por aí ainda? Essa porra Poxa Dio Caraca, não tem nenhuma ilha, bicho Caraca, não tem nenhuma ilha, bicho Tô aumentando o barco, bicho Tô aumentando o barco, bicho Apesar vai quebrar a nossa ancra aqui Caraca, quebra também? Ué, você tem que quebrar o chão dela? Sim Tem que pegar mais plástico Eu tenho aqui Quer? É Vou dar essa água de lugar já Vou deixar na beiradinha aqui, ó Que é fácil de encher Que é fácil de encher Onde você jogou o Flash King? Aqui, ó Caraca Não tô vendo nenhuma ilha, velho Não tô vendo nenhuma ilha, velho Cê Caraca 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 Ó, tinha uma ele lá pra trás, velho. Porra, bicho. Curse, armor. Vô, Gugu. Eu vou te dar mod, Gugu. Vai ser meu primeiro mod. Infiel. Brabíssimo. Quando tiver o diabrão... Tem que ficar com os mod. Oi? Esses amigos que tem que ficar com teus mod, hein? Cara, Gugu. Quando eu morar sozinho, o Malu me ajudou a equipar a casa, velho. Ligar a instalação de tudo. O cara é brabíssimo. Tá doido. Quando vir a diabla aí, vamos jogar filme forte. Relaxa, não precisa ter chegado. Chama eu. Aí, ó. Tá convidado. Tá assistindo a live aí, certinho, todo dia? Caramba, eu sou narcisista porque eu sou muito ocupado, né? Tenho três filhos, tem que cuidar dele. Mas tu pode deixar ligado aí pra contar um view pro brother, né? Pô, verdade, né? Eu tô jogando com o cara e eu tô com a live ligada. E aí? Aí, ó. Brabíssimo. Nossa. Vem cá, deixa eu ajudar uma comida aqui agora. Eu notei um pouco que não é um calculador. Pode ajudar. Igual eu, né? Tem quase que ter aqui, vai. Isso não é pra brilhar, né? Meu filho, eu já tirei uma calculadora. Ó, perco o ano, né? Você não tem... Machucou, velho. Machucou a comida. Olha lá o tubarão, velho. Você fica aí me extraindo, ó. Mata ele, mata ele. Acabou a minha lança. Na hora que eu dei uma lançada ali. Ó, tem uma ilha à esquerda ali, velho. Ah, mas é grande, velho. Vamos, não. Precisamos de ele pequeno. Bicho, mata o passarinho, mata o passarinho aqui, mata o passarinho aqui. Tô sem lança. Não tem coisa pra fazer. Não, tu jogou perto, bicho. Eu não mato com o martelo, velho. O primeiro é deixar eles ondas. Voltou lá, voltou lá. Mata ele lá. Voltou. Voltou? Matado. Vai lá. Eu tô quase fechando o olho. Ai, caralho. Jantei pra ontem. Jante ontem pra ontem. Eu dormi três horas e meia. Jante pra ontem eu dormi três horas e meia. Eu tô f***. Eu tô f***. Eu tô com saudade, Gabi. Eu tô com saudade, Gabi. E aí, olha. É até uma piscadela. Ai, morri de bomba a vida, tá? E aí, você vai mais uma pedra aí? Pronto. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa aqui. Que é isso? Vai lá. Vamos treinar a panela aí, pô. Tá maluco. Vamos ver sejam bons, cara. Mano, sabe o que a gente tava errando, velho? A gente tava... Pegando muito mob, mano. E eu acho que faltou dano, cara. Será? Será? É a pedrinha que eu fiz com o Corazon. Nossa, é ótimo, massa demais. Essa 19 aí? Não deu certo? Não. Mano, essa 19 eu não sei como que ela não foi, pô. Mano, ó, eu tô com 415 de J-Level, hein? Mas tem uma ele aqui, velho, na frente. Eu vou bater nela. Tem o quê? Tem uma ele aqui na frente, ó. Mas é a grande, não é não? É. Grande não tem metal, não. Vamos achar pelo menos uma pequena. A gente pega os metal e tal. Engolecendo a cigarra. Olha aqui. Ah. Você gosta de ficar aqui, né, Gabis? Oi? Nossa. Espera aí, não tem uma visão, não. Como é que é, Lucas? Tu gosta de cantar? Nossa, velho, eu não gosto. Só queria saber quem é essa música aí, se a Gabi me falasse. Eles fizeram um show por aqui, eu acho. Não sei se foi aqui. Ela não entendeu. Não entendi nada. Eu fiquei com dó, fiquei com dó, velho. Eu não gosto de ficar zoando, cara. Você gosta, sim, só que não com alguém que não está prestando atenção. Aí que é engraçado. VDH. 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 Que dor. Vai logo. Vai dolorida. Você viu a plaquinha aqui, Lucas? Vi. Tá bonitinho. Uma. Lardoce lar, não é? É. Viu não. É do mar. Na verdade, né? Tem. Paha lässt. É do mar. Coisas boas vem. Para quem flutua. Ah. Por que a vida, você tem que flutuar nela. Você tem que ser maleável. É igual águas. Tá bom. Eu tento. Vc como mais.... No fim... Vc natuurlijk... Caraca Já ia falar que chuva Do nada para Nossa a gente já fez Essa parte todinha gente Que isso A gente é bom né Gabi Vocês são mesmo Tem um açucato aí Não Tem um prego Não Cara estou com medo de deixar Isso aqui sem metal E o bicho quebrar tudo Fica ligeiro É aqui atrás Já foda Será que eu estou fazendo A minha vida Porque aqui eu já quero Começar a fechar E o brother Não falou maradão Não? Não É aqui E o brother Não falou maradão Não vai tentar mais ligar o PC É, não tá um lado não Triste Obrigada Vou construir a parede já aqui pra gente subir, tá? Se tu quiser pôr a escada pra cá, velho Sei lá Ah não, bate não Não dói? Não dói não Te deu dano isso aí? Não Ia tu jogar pedra? Aham Olha o passarinho Toma ali Passa, rapaz Olha o passar foda-se Toma ali Tá com muito plástico aí? Nada Tô com 5 Tá pensando? 8 Já precisamos de uma ilha, velho O que a gente precisa? Tem aula amanhã? Tem, mas não vou não Tô louco Tem que ir, velho Penal, o cara não dá falta Deixa colar O trabalho dele que ele passa Tudo meme também Teve uma vez que ele esqueceu de dar trabalho Aí o que você pensa? Aí o professor ferrou a lua e dava um problema sem, né? Não, ele deu 30 pontos pra todo mundo O cara morre de burro, velho Mano O professor é muito sólido Ele deixa os caras colar? A cara dura Mas tem que ir, a vida, a vida se precisar entrar, né, filho? Ele vai fazer certo Pra que se estressar com gente que não vale a pena? Só na real, calma lá, calma lá Estamos falando aqui de direito, beleza Bicho Tu não vai escrever uma peça de defesa, qualquer coisa que seja, sem consulta, velho Tu não vai Imagina, tu contrata advogado Eu vou fazer de cabeça aqui, não vou consultar nada, não Mano Mas se eu cava, fizesse de cabeça e depois eu vou mostrar pra você que tava certo Você ia valorizar mais, né? Não, mas é igual prova de procurador Tem lá a parte, a prova normal e tal Aí a parte específica, os caras falam assim, ó Beleza, pode trazer material de consulta Livro Cara, os caras trazem lá Quinze livros, fodão e tal Mas pronto Porque na vida real eles vão usar a consulta, velho Ó, o bicho pegou, velho Nossa, eu tô quase dormindo, cara Meu Deus É o nome plástico aqui de alguns Oi É plástico que você queria ou sucata? Os dois Nossa, que bicho filha da puta, velho Bicho dormindo, bicho Desculpa, velho Que que foi? O tubarão ali comeu um barco Calma ele aqui, na nossa frente aqui, ó Ilha, ilha Isso Boa Hoje a gente tava nela Boa, boa É essa, né? Não, não A gente tá indo, gente Vamos lá Tem um pouco do remo aqui ainda Deixa eu remar Ah, tá indo na direção Não precisa Boa, velho Preciso fazer a lança E aí Ô, Lex, você tá compartilhando a mulher fazendo bitblogs aí, hein? Mulher não É, tô jogando chover Tô esperando jogando chover, cara O quê? A men... É... Que fumar aprende bitblogs, cara Tem a prova Fica na frente Fica na frente Olha a menina aí Veja, dormiu de novo Olha aí E compartilha com o Gugu, velho Pra você ver Não é verdade Falou, velho Falou Não é verdade 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 Boa noite Ai, caralho Agora é o vento? Não Cara, eu tô mexendo sem espaço, velho Tô de outro baú, velho Nossa, tô com fome Vou virar pra lá a vela ali Tem como fazer um negocinho de água mais bolada aqui? Tem A gente vai fazer uma parada encanada Daqui a pouco Daqui a pouco é meio Vai demorar um pouquinho Ó, caralho Tô louco Ô, Gabi Oi Antes de você dormir Vai levantar minha condição aí E ver se a menina não tá fazendo midbox Agora não, calma Eu espero que você vira tudo Puxa a ângulo aí Bora lá Ele gosta Metal, hein, velho Metal Aaaaaaah É, cara, dá um Wotafock mage pra mim Vai tomar no medo, pô Matar esse tubarão aqui Tem que guardar algumas coisas Tem que guardar O tubarão tá indo embora? Covarde Vem cá, bicho Vem cá Vem cá, bicho É Nossa vida dele Tá zerada É Vai Tomei a mordida Morre, bicho Aí, morreu Me ajuda a pegar metal lá, bicho Agora, tava Livrando espaço ali pra gente Ô, Gugu Tu percebeu que a lava não caiu, mas O que que cê fez? Rezei Meu Deus Eu acho que não é nem mesmo isso que ele tá falando Minha reza é forte, se liga Você podia rezar pra eu ganhar na Mega, né? Não é tão forte E daí se eu ganhasse, eu te dava pra uma parte e você aplicava o dinheiro também, enfim E a gente só jogava o dia inteiro Só jogava o dia inteiro não Eu ia ficar viajando a vida inteira Caraca, que voz de Mega que cê tem, mano Puta que pariu E já é bom também, cara Mas eu jogaria também, levar um notch lá pra jogar um pouquinho Mas se o microfone meu é ruim pra caramba Eu não acho não, Horizonte Parece que tem toda uma sauna com um tato caro, gente Eu marquei o negócio lá Da live que tem Pra cê cair o pessoal ficar a 90 segundos, né? Um minuto e meio lá Conectado ainda Não tava marcado Tá bom Lucas tá pegando metal, né? Tô Pegou quanto? Não tá Ah, cabra boa Nunca duvidei Show de bola, Gugu Eu podia jogar o Raft com a gente, hein, Gugu Não anima, não? E olha, velho Por que que tu não tá jogando com a gente? Oxi É o bicho vindo que fala assim É o jogo, né? Ah, é Ele fala Eu tô, mas eu prefiro jogar solo que jogar com vocês Aqui, chega aqui onde eu tô Quebrou o bagulho Quebrou o meu também Chega onde eu tô Como se eu soubesse onde cê tá Ué A gente passou as coordenadas aqui, ó Te vi aqui Chega em 85 E só menos 3 Nossa, tô morrendo afogado Ai, meus olhos como ordem 4 e 23 4 e 23 São 4 da manhã, bicho Ah, o Gabi é guerreira demais 4 e meia Gabi é... Ô, Gabi, que você não vira vigilante? Porque eu sou bem chonchuda É bom que você vai ficar magrinha Eu disse que eu quero Me disse que ia ser uma tia Que tudo Como se vigilante só fosse sarado, né? Se quiser pular alguma coisa, cê cai e acontece Se aparecer um gordo, ele vai ser zoado Tá rolando também, ainda mais aerolidão Ei, Gogo Por que que cê não tá jogando com a gente? Raft Preciso dar uma garibada Pitada? Eu tô pitando aqui Uma pitada ali, ó Ai, ó Você pegou a melancia aqui ou gostaria que fez a festa? Bora, dá uma pitada Aí, ó O Gugu falou Posta aí Ah, massa Não pita com o meu pito É O pito melhor Hein, Joguns Oi Ah, não Você tirou a melancia ali ou foi o passarinho que fez a festa? Foi o passarinho É, filho O jogo aqui não para, não Não perdoa E fica só no farm, não Bora, então volta pro barco Ô, Gugu Vai jogar amanhã Pode ser? Nove horas? Ai Colocou o metal aí O Gugu O Gugu não morreu, mano? Caralho, velho Exato Filho dele sofre até hoje, que é a morte do pai Sim, velho Gugu, velho É, Gugu Fez a banheira do Gugu Oi, Joguns Oi Pega aqui, ó Ô, mano, o cara morreu porque ele caiu de quina na cabeça De quina na mesa Ele tá instalando alguma coisa, né, velho Móis estranha essa história aí, na real Né, ele tava consertando o ar-condicionado Olha o que, Gabi A morte do Gugu é esquisitíssima mesmo Cara, vamos lá Tu sabe arrumar ar-condicionado Não, mas não é difícil, não Cara, como você sabe que é difícil? Tu não sabe? Já vi vídeo Já vi vídeo Sobre Tá assim Difícil, não é? Cara, pensa assim Cara, sei lá A gente paga mais é pela Então, o cara é tipo milionário, bilionário Aí o ar quebra Não, eu vou arrumar Sei lá Que cacete ele tá fazendo Naquele negócio Aqui foi amor pelos iluminados Não queria dizer não, mas Isso aí é verdade Segura grande ameaça pros caras, né Pra você parar pra pensar Por que, cara? Poxa Entende aí, né Entendi, pô Faz sentido Mas, pois é Estranhou a morte dele Uma pena Bora, meu amigo Pronto, Gugu Amanhã, hein Vai jogar com a Gini É, caralho Não Nossa, meu keyboard Aí, Lucas A traseira da lancha aqui Vai ficar massa Essa partezinha aqui Só pras comidas Churrasqueira Me assustar, cara Tá bom Tem que pagar um Um quê? Aquelas mesas de praia lá Pra essa ilha aqui Explorar ou não É grande Não Bora pra pequeno Tchau Ok, Gugu Vou tentar Horário ou o que? Por que ele falou que vai tentar? Ah, não sei. Perguntei pra ele. Cortina? Imagina. é ó e o tomara o tomara é madeira é O que falta fazer agora? Terminando de colocar metal aqui atrás, nas laterais. Só para o tubarão não quebra mais. Aí eu vou passar para a cidade de cá, começar a fechar aqui. Passei metal? Passei, né? Passou. Essa moça gostadora que o caramba é uma época que eu desjuiei. Planta aqui o... Ué, eu posso plantar também. Eu plantei. Mole aí. Planta aí. Entra aí. Aham. Opa! E aí? E aí? Opa! É tu que é o bijor? É eu mesmo, cara. Peguei então. Já está na live, já? Estou assistindo ali para dar aquela moral. Olha, tem uma ilha na frente ali. Dei... Passa o livro aí, pra mim, por favor. Pô, rolo nele ontem, esqueci daqui de ir lá. Ah, eu que sou de ir. Brabíssimo. Mas... Qual que é? A pedra mesmo? Mais dois aqui? Ah, peraí, deixa eu colocar aqui. É, o Eterno. Eu acho que é bônus valor, não? Bônus valor. Você já fez uma vez, né, esse negocinho ou não? Eu não. É, mas ninguém liga pra bônus valor, mas não, cara. Nem adianta colocar. É verdade. Ah, mas tem o pessoal aqui, mas não é todo mundo. A mãe sempre falou pra ele. Ah, mas eu não falei todo mundo, falei que ninguém, cara. Só a mãe ainda falou alguma vez no mundo que você é ninguém? Não. É aqui, ali, ó. Ali, ali, ali. Tem ninguém? Tem que ir. Ih, com merda. Eu coloquei pra ele aí. Aí. Colocou? Uhum. Na verdade, tem que desviar da ilha agora. Ah, eles estaram ali na frente dela. Pior que essa masmola aqui não é boa pra mim, cara. Por que você acha isso? Eu gosto de build na certa crítica e aceleração, tá ligado? Puxa, cara. Vou matar o tubarão. E o que que tem? Não entendi. Por que não é boa? É porque aqui não dropa. Dá acerto crítico e segundo status aceleração. Ou vice-versa, tá ligado? Entendi. Ô, bicho, tá vendo o tubarão, não. Por que ele vem? E tem certeza de uma coisa. Ele está te vendo. Já ia minerar. Fiquei com medo aqui. Caraca. Te juro. Deixa eu ver se ele parou de minerar, né? Amanhã eu vou atrás de uma moto, vou dar rolê com o Bruce. Massa, Gugu. Mas é a noite, né, que vamos jogar. E me manda a foto da moto depois. Como é que está o modo de upar esses itens aí, que tem barra 13? Ué, a gente juntava low e upa, mano. Cara, isso aqui você faz smith, que junta vaylor, né? As pedrinhas, ah, entendi. Ah, e você vai lá no caminho lá. Não tem que ter o limite também de achar o tubarão. Não, é, é, essas danos, o que você está fazendo, o Bruce. Acordou? As pedrinhas, é para craft de item. Ah, sim. Ah, para você usar o bônus Valor, o Valor, Valor, você vai lá no PVP, e lá tem um NPC, ele dá upgrade de itens. Você deu o Valor na meia de correntes ali do superfirmário. Ah, na expansão passada a gente upava com honra, né? É honra, é a mesma coisa. Ah, tá, entendi, beleza. O nome agora é Valor, né? Ah, nossa, bota fé, não sabia disso, não. O tubarão, velho. O Dragonflight pegou o sistema da Charolais, né? É, não sei, né? Porque se é Don Lens, você upava com honra, né? Eu, pelo menos, upei os itens com... A Don Lens não tinha as míticas? Pronto, Hugo. Sim, tinha a mítica. E uma coisa, a mesma coisa. Poxa, tô vendo é nada esse tubarão aqui, uixi. É isso que a gente vai fazer aqui, é mítica, tá ligado? Vambora, vambora. Ah, bora nada, tá morrendo. Aí, morreu. Pega metal. Pronto, Hugo, mande. Areia também, tá? Areia, argila, tucata. Gata, é só pegar? Gata. Mas o principal é metal. Achei só dois. Não achei nada, meu. Eu fui lá em cima da ilha. Já? Vou dar a volta nela, cara. Quatro, dois, quatro. Pois é, senhores e senhoras. Senhor, qual foi desse joguinho aí de tubarão? É de sobrevivência, tá ligado? Você tá largado numa... Como é que é o nome, Lucas? Eu sempre esqueço. Jangada. Ah, tá. Aí tu vai pegando material. Melhorando, sobrevivendo. Ah, o tubarão. Plataforma. Da hora, esse... Cara, legal, ele. E tem uma história pra você fazer também. Descobrir o que que acontece aí. Eu e tal. Tô louco, aí. Fica mais intenso o jogo, então. Não fica, tipo, só sobreviver. Não tem sentido mais, entendeu? Ô, Lucas, essa ilha aqui é meio... Meio ruim, né? Tem nada. Meio? Cara, acho que não é porque você é em live que você precisa maneirar nas palavras ainda. Cara, dois metal, velho. Filha que a gente haja 20, velho. Pode colocar a pedra? Bora pro barco. Bora. Ah, tem um aqui, ó. Vou botar a pedra aqui, então, hein, rapaz. Viada. É isso. Sobe a âncora aí. Bora. Peraí. Tô dando uma verificada. Ó, o passarinho comeu tudo, velho. Viada. Ó, ele devia dar mais carne, né? Usar a academia ao que dar. E como que vocês receberam o nosso convite? O cronograma está um pouco atrasado, mas o novo estudante... Que maravilha. Já vai. Ô, Bjorn, esses carinhas aqui conseguem pegar buff, ó. Você viu? Atributo? Ah, você sabia. É. Esse circo aí, cada carinha desse dá um tipo de buff. Beleza. Seria qualquer melhor, né? Para o seu copo. A comida aqui. Isso aí é só no mídico só, né? Que tem. Não. Acho que não. Não? Não normal também? Ah, não entendi. Da hora. Põe carne de tubarão pra fazer, hein? Deixei um monte. Nossa, não batemos na ilha, ó. Uh. Pelo fim. Cara, eu tô com um aqui, velho. Tem que fazer outro armazém. Bora, já vou fazer. Nossa, que eu larguei os lá de trás, hein? Foi mal. Aqui, ó. Desse lado aqui. Só porque tu pediu. Obrigado, cara. Pronto. 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 O que foi derretido? Tá com muita madeira? Ah, é? Tô com alguma, você quer? Quantas? Peguei... 35, joguei 20 pra você aí. Caraca. Quero muito. Você conhece esse boss aqui, Bjorn? Já, já fiz esse aqui no normal. Mesmo esquema, você não pode tomar cuidado pra você não tomar empurrão. Beleza, tem que ficar atrás do pilar, não é? Atrás ou na frente, né? Tem que ficar empurrado pra você bater nele. Pera aí, rapidão, Jogo. Vai lá, vai lá. Vixe, tá derretendo um bicho aqui mesmo, hein? Gabi dormiu, hein? Gabi dormiu? Gabi dormiu no PC, hein? Tá louco, bói. Voltei. Eu achei que o paladinho não era tão roubado assim, não. O paladinho tá forte, velho. Tá doido. Eles viram aquele martelão dele ali, já era. Bicho. Tá bravo. Potente. Potente. Vou pegar o negócio na ilha ali. Com mim. Qualquer coisa eu tô puxando, peraí. Se eu ficar longe. Com mim. Relaxa, você não vai ficar longe não. Vai não. Ó o tubarão. Tenho certo. Toma. Aprendi a plantinha. Boa. Ah, é... Aumenta mais o barco? O que que faz aqui? Então... A gente vai aumentar Eu tô com medo de já construir essa parede aqui e tal Porque se tu bora não quebrar, vai arrebentar tudo Sacou? Tá aí de metal primeiro Mas ó, o metal já tá chegando já Tá no final da parede aqui já Tá vendo? As duas aqui já Daqui pra trás não quebra nada Acho que ia me achar outra ilhazinho Ó, tem um... Ah não, aquela pra trás a gente tava, eu acho Não Vai matar contra o vento, não dá não Ó, solta aí do vento, toma Bota o barulho lá Ai meu deus, o cativo tem mais Pois é, tá ligado? Se a gente constrói ele quebra, hein? A gente tem que colocar tudo de metal primeiro, né? É, eu tô com certo receio de construir ali Mole aqui as plantinhas pra nós, por favor Mole Ah, uma coisa que você pode fazer Uma coisa que você pode fazer Pé de pato A gente já sabe a verdade Tem que pesquisar Tem que pesquisar Aqui, cabe Aqui? É, deixa eu pesquisar aqui Pô, a garrafinha também de água aí Pode fazer se quiser A gente tem um monte A gente tem um monte O arco e flecha também Bom demais Qual é que é disse? е em um monte____got Como é que é o nome do brother lá? ah Thiago não Cadu Cadu né é o nome dele mesmo Cadu ele vai logar vai eu não vou entender nada cara já falando nele ó e aí vem e aí velho morre nunca mais velho Acabamos de falar seu nome falando bem claro a não tem nem como falar mal conseguiu lugar aí mano tipo eu peguei e falei velho antes de eu ir dormir só deixa eu apertar o botão do PC para ver se ele dá sinal de vida eu apertei ele ligou falei tá bom então qual o problema tá com isso né ele tá dando problema na nas RAM velho mas passou borracha então quando eu abro ele eu passo as borrachinhas é para dar a logada aí eu sei qual que é o problema chave é que minhas memórias RAM elas não tem a mesma frequência tá ligado tá ligado aí é foda é bater vai mas vai passar por cima e dá uma virada no barco tá até bom a rede vai pegar mais coisas se o barco virar E aí o vídeo para derrotar os dragões E aí lembrei que ah tá esperando pronto assim vai pegar mais coisa na rede E aí E aí E aí E aí E aí tem que fazer outro E aí derrete a areia para fazer vidro ou gente tem vida e aí não acho que tem na eu coloquei mais eu acho Tá, mas peraí Dá uma olhada no baú Acho que usa quatro Ó, tem uma ilha ali à esquerda, hein Bora lá Ai, cara Bora pra ilha, bora pra ilha Adu vai chegar e falar, caraca, que barco bonito da porra Brabíssimo É bom que é fácil quicar também, tem que só apertar o botão Mas vocês já melhoraram bastante o barco? Não Cara, só tô construindo, não fizemos nada da história Então não liberou nenhum item novo Tô só fazendo coisa atrás pra ficar bonito Melhoramos o barco Mas é o jogo que nós começamos do zero É, é aquele Mas não evoluiu nada Só deixamos ele maior Não tem nada que você não viu ainda A gente ficou navegando e pegando recursos Só isso Adquirindo recursos pra troca É agora, hein É agora Hora da verdade Hora da que o filho chora, mas não vê É Primeira loja mítica que eu fiz Não droppou item Isso aí já é sacanagem com a minha cara Entendeu? É, isso é foda Afinal é que vai vir coisa boa depois Foi a primeira que eu fiz Eu só fiz uma até agora Acabei de terminar ela Aí veio essa chave É agora, é agora Que isso? Acho que eu tô Oxe Oxe Vai ser uma lancha Um iate Isso aqui é a parte de trás De recriação Aí sim Esse manto é bom Onde o tubarão não pega Olha lá Não caiu nada Falei pra você Cara, como eu sou parada Ah, aqui tem um filtro novo, tá É o que? Um filtro novo Você vai matar passarinho e vergonço Matei Nossa, viu Foi outro, foi outro, foi outro Outro? O que que é? Você já pode fazer o arco, viu Todos vocês Bora pra ilha ali Você colocou fogo amigo? Coloquei Claro Nossa, minha pedra Ficou 5 Quando o Lucas encheu o saco Já Mais 5 Olha quando ele é volto Eu tô 326 326? Uhum Amanhã O Gugu Pra jogar com a gente Também Com o Raft Bora Mais uma? Bora Você quer fazer essa chave aqui? Vamos, vamos Olha, pede o Gugu Essa aqui Metal, viu E sucata Principalmente Principalmente metal, na verdade Tem que parar na ilha Pode segurar? Já puxei a âncora já Já puxou Já puxou Já puxou Já puxou Já puxado Tem um portal Tá aqui Aqui Sucata e um parafuso Sucata e um parafuso Sucata e um parafuso Botei metal contigo aí? Ou não? Com certeza Aqui com essa Tereza aí Ela não é na guild Vamos mostrar aí Da guild Não tem Beleza, eu vou estar ganhando a receita da vara nova Achou A gente vai sair desse PT aí, mano Vamos sair, eu vou chamar você Beleza Aí tem o quê? Tem o lança-redes Ah, esse lança-redes aqui é pra poder, tipo, capturar pra trazer pro barco o animal, é isso? Isso A gente pode capturar galho, velho Tipo as galinhas, cabra Cada galinha tu pega o ovo Toda hora Pra comer, eu faço a comida Ó, lança de metal Ah, chama Deixa eu perguntar, tu tá logado na live? Tá, né, com certeza Ah, não, 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 não Vou logar agora Vou escrever o bar aqui Liguei o PC e vim pra cá direto Ó, vício, velho Moleque viciou no joguinho Cuidado que você devia colocar aquela música, velho, quando pulasse no mar Sem que se pulasse na água pra matar o tubarão, devia tocar aquela música Cuidado que o tubarão vai te pegar Não, eu tô explorando aqui Não, eu tô explorando ele aqui Onde fica, tipo, pedra, essas coisas aqui Tem um lado da ilha que geralmente fica Não, tô correndo aqui nos baús Ah, tá bagunçada Cara, eu vou morrer Eu vou morrer Onde você tá? Tô chegando na ilha Morri Tô na beirada da ilha Morreu mesmo? Morri Tô aí, tipo, tá Onde você deu o tubarão? Aí Achei um saco de lixo aqui, ó Respeita, bicho Você não conseguiu colocar você na churrasqueira, velho Não tem como Foi na caminha aí que tá A cama tá aqui não, a cama tá pra lá, pô O tubarão tá quase morrendo, velho Oxi, cadê? Eu sei Eu tô no barco, eu joguei ele na cama, né? Aí, valeu Hum Eu achei metal aqui, hein? Será que é metal isso aqui? Não, é pedra A areia Não precisa de areia, não, né? Cara, é bom pegar Principal metal Mas pega Tá mais escuro pra ver o tubarão matar, velho Nossa Não dá pra ver ele não, velho Vai, te doido, cara Tô vendo ele Ele tá aqui Ele mordeu vocês, eu vi Aham Vem aqui, tubarão Tá em você aí, Lucas Uhum Não, tá em mim Tá não Ele me mordeu aqui Tá em mim, tá em mim Morreu Olha ele ali Botei aí Metal, viu Se puder achar de metal Pobre É bom também Tá pegando tudo pra frente Tá na frente Beleza Até porque pra progredir na história A gente vai precisar de bastante cobre Hum A gente nem fez nada porque todo mundo tava aqui, né? E tal Uhum Só melhorou o barco É Provavelmente Não sei se hoje eu vou ficar muito tempo logado ainda Só uma da manhã Acho que até uma e meia É uma da manhã já? Já só uma já 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 eu também tô indo de B e amanhã eu tenho que fazer uma prova Não é? Concurso? Processo seletivo Não chega a ser B em algum concurso, é um processo seletivo Ah, boa sorte, cara Cara, acho que essa ilha já foi, viu? Vamo continuar Porque tipo, concurso... Boa sorte aí, Caduzão Quando cê passa na prova, aí cê não pode ser mandado embora, mas lá... Só pra saber quem eles vão contratar Mas se eles quiserem te mandar embora, eles vão Bota fé Tô procurando barco aqui Eu já tô no barco É meio que aquele negócio Tipo... Eu tenho um prato de comida Se mata aí pra ver quem vai ficar com o prato de comida Mas eu já trabalhei com o órgão público Por processo seletivo Cara, muito de boa Não, assim... É de boa Lá, pelo menos, só era mandado embora se fizesse merda De alguns O que você quer fazer alguns metais? Ó, peguei quatro Parede Um, chão Parede? Não, chão, chão Ah tá, os cantinhos aqui que faltam Isso Tá, subir a âncora Pra colocar a vela aqui pra mandar Opa Pronto Como é que vocês estão de sucata aí? Vim Tirado Ah não, será que eu vou precisar? Opa Vagabundo Cadê esse cara? Cadê essa câmera, tá? Cadê essa câmera? Tá, joga ele Cadê o negócio de água? Aqui Ensina ele aí Não, já manja, já tá aqui ó, a água aqui ó Quanto de água dá pra pegar aqui? Quatro vezes eu acho Ah tá, entendi Tá agora aqui ó Acho que eu reguei tudo aí já Vai usar muito, muito açucato agora Como é que tá de madeira aí Lucas? Quaseira, dezesseis Espera aí que vai diminuir um pouquinho agora Rapidinho Quinze Toma, pode pegar Eu peço mais Vixe, o William caiu Ele derrete as barras É, aqui nesse negócio aí Ó, uma coisa que vocês podem fazer é outro desse Tem muita areia e argila, viu Pra fazer Bora pra ver Faz aí, faz aí Ah, tem de plástico Tem plástico em algum lugar? Eu tenho onze Serve? Serve Tá no chão aqui Jogou, ah tá Este gelo seco faz qualquer Areia e argila Onde você jogou? Perto da fogueira lá O negócio Ah tá, valeu Alga não tem, né? Tem, tem muita alga aí, velho Não tem, já foi Ah, tô com fome Deus Ali da penta aí Ah, tem algum Oi Pega aqui, ó Isso Vai, tá Boa demais Fazer mais dois, fazer um Cadu Aham A comidinha salvou aqui Molha os coqueiros aí, quem puder Trabalha em equipe Tijolo 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 seco Achou aí Nossa Essa pedra que eu peguei foi a primeira raid que eu fiz Primeira raid não, pegou na MM Tem que fazer o tijolo molhado Isso Aí você põe pra secar, põe no chão ele Qualquer lugar Preciso de uma areia e uma argila Deixa eu procurar Ô Ô Bjorn Oi Vai aí, Valdraken Valdraken? É Tá ligado, Dallara? Sei Vou olhar pra Dallara Dallara Andalara andou um lead Sim, sim Sei Eu vou lá em Stormhand Não dá a gente ficar lá Ô Lucas Oi Se você quiser Ver a questão da história Do rádio pra fazer Toca aí, viu Vou ficar em relação ao barco aqui pra aumentar ele Ah, você fala o computador Tem que fazer É Ou deixa o Batman fazer Sei lá O Batman Ah, é o Batman Eu nem sei onde faz o computador Olha aí, sim A argila pra caralho É Tijolo Ó, mas tá todo de metal já, Barquinho Ih, faltou aqui, ó Ou não Não Que boa Nada, só, né Ah não, aqui, ó Bastante coisa Olha o tubarão Pode colocar Ele fica secando, hein Cadê o tubarão? É, matei não Espantei ele já Qualquer ilha mesmo que eu esqueci Tome raio Ah tá A da ponta de cima Puta que pariu Deixa mais ilha, hein Tem uns peixes pra comer Vamos pegar Vamos pegar peixe Deixa eu ver o que mais precisa pra fazer isso daqui Ah, sucata agora Quatro sucata É, sucata nos amei Vai quicar o healer não Por quê? Olha, ele caiu Caiu? Olha, ele tá caído aqui pra mim Vamos ver essa porra aqui Qual o nome dele? Qual o nome dele? Ah, tá Espera aí, é uma 2? 5 Horizonte 5 Mano Seu tanque é o que? Vai ser no skin de leto? É Falar quase da perna dessa porra aí, velho Precisa de healer não Precisa de healer não Não, mas é uma É uma 5? M5? Tem uma ilha direita ali, ó Não, mas não precisa não, cara Já tem lémia pra poder virar o barco? Não Precisa progredir na história Oi, paisão Quando a gente tiver leme Nossa, vai pegar muito item Com essa parada aqui atrás Sim, eu tô tendo aqui Eu tô só esperando chegar a sucata aqui É, vou ter que matar o tubarão pra pegar a sucata ali Olha lá, tamo chegando na ilha, hein Isso Melhor baixar a âncora Tá lá, tá bem perto Eu já vendei a vela aqui Vem aqui Vem aqui Puxa ela Ô, caralho Cadê o tubarão? Tá lá aqui atrás de mim Tá aqui atrás de mim Só vem a mordida Crel Uma barra de cobre, velho Três lançadas no tubarão Bora Boa Mas geralmente não tem muita coisa não Bora, Bjorno Nas pequenas não Só que eu não tenho o machado pra poder fazer isso aqui Só não é Bjorno, é Bjorno, agora que eu vivo É beijão Eu vou parar do jeito que é Pronto Eu vou entender que é eu Bora não, tá com você aí, eu vou mergulhar aqui Tá, tá tranquilo Quase morrendo Mas minha lança tá quase quebrando Quem perde primeiro Pronto, pode botar? Acho que a lança não quebrava Tá onde? Quebrou e ele morreu Boa De boa Metal, hein? Metal Tem muito metal aqui É, porque aqui atrás da ilha não tem nada É, tem o lado certo da ilha Parece que tem uma bolinha, Bjorno O barco ele já tava no lugar certo Já tava? É Falei de ser que esse aqui vai ter É, cê é doido Procata quer também, né? Que tem muita, velho Sucata Se você quiser nada lá A gente tá ali Nossa Vou pegar uma sucata aqui Eu já consigo finalizar o outro forno Ah, aqui tem metal também, cara Pega metal Puxi Se alguém me ver aqui E quiser dar uma mãozinha Tem bastante coisa aqui pra pegar Eu tô pegando também Bjorno, aqui é bom, cara Cê dá pra ser brutal Com os bichos E silenciar ele Peguei algo aqui Eu tô pedindo também Fechou É Nossa, vamos ver Você pode dar uma release aí Ô, Jó Beleza Peraí Já fiquei Boiana e crechei aqui Não dava Ali de perto do barco Eu tô precisando voltar pra pegar comida Tem muita... Essa é destruída Tem muita... Tem muito material lá Socata e tem metal também, eu acho Tem É ferral, né? Areia Socata Areia é bom Porque a gente vai fazer outro filtro, velho Daquele lá E usa areia Isso aqui eu nunca tequei, mano Aqui eu vou Vou dar umas... Aqui é dois, né? Ixi, pior que eu tô vendo Procede, velho Eu também Nossa, explodida Isso é louco Melhor eu ficar na spec de urso Que aí pelo menos eu tenho mais vida Tem como saber a diferença Das coisas que cê tá minerando? Tem Tem A pedra é cinza Que parecida Até pelo local que elas ficam Hum Hum Vai pegar meio que o jeito aí Ah... O metal cresce na platina, cara É meio azul É Pobre meio marrom Pedra e areia Parece toda a mesma coisa A argila é maior A areia e a argila são um pouco maiores Isso E a pedra, ela parece muito uma pedra mesmo Porque ela é bem cinza Agora a areia e a argila tem É mais amarelada Aí quando cê chega perto Some um pouco desse brilho em volta Que tem dela Porque todo ele tem craftado Ele meio que brilha Pra você saber, né? Hum Aí... Quando cê chega um pouco mais perto Dá pra você ver Ai, o tubarão nasceu Nasceu? Nasceu Nossa, tem mais dois metal aqui, véi Bate nele Não vai vir nem mim Tem que pegar água Tô morrendo de sede Agora o que ele traz aqui, ó Nossa, não tem água Tem agora, viu? Uhum Tem melancia aí, véi Pega aí Tem comida aí? Boa Tem Preciso comer Preciso comer Tem, tem, tem Pega aí Tem um peixe aí, ó Fui explorar Voltei como? Na broca, filha Eu tenho carne também Pega o barão aqui Ai Ó, peguei 15 metal, véi Apum Peguei 3 Em relação a metal eu vou mais Vejo que tinha mais Eu tava lá, cara Não sei se... Muito metal, véi Quando cê pegou esse metal Tinha monte sucata É, eu peguei muita sucata também 21 Ah, 7 sucata Ó, cadê o tijolinho? É aqui o tijolinho É, é Ó, mano Cadê? Pera aí Dá o cobre pro... Tá em cima Eu tô cheio Tá lá em cima do negócio Vou fazer outra fundição Pode fazer? Poxa, deve Ah, mas o bicho cura, mano Eu te falei que fundição Pra gente usar bastante Pega aqui, ó Ó Cadê? Pegou o quê? Cara, essa chave Podre, tá ligado? Por os bichos serem chatos desse jeito Esqueci o nome do bicho É um bicho de cura Tem que matar ele rapidão Tô pulando Pega aqui, ó Peraí O pobre No pé aqui, ó Seu pé Pra mim não apareceu, não Não apareceu, não Não apareceu, não Olha pra mim aqui Cê olhou pro outro lado Cê olhou pro outro lado Cê olhou pro chão aí, ó Eu tô olhando pra vocês Não, mas cê tá olhando pro jagunço Tô aqui, ó Aham Tô te vendo aqui E aqui, onde cê no seu pé Pega e joga de novo Pega e joga de novo Ó Tá me vendo aqui? Aham Não tá aparecendo não Joga aí dentro do baú Tá, tô jogando bom então Pega a barra de cobra ali que tem dois Acho que eu coloco essa outra fornalha Aqui assim? Pode ser Aqui assim Pode ser, coloca aí Tem lugar errado Peraí Ah não, dá pra colocar a tabla daqui Pessoal Ó Cê vai lá Agra de um lado E volta bem aqui na porta Faz o bicho pra cá que fica melhor Ó, o barco tá Bastante de metal já, ó Você que manda também Vou pegar o cobre pra fazer o que mesmo galera Aqui ó Cê vem aqui Cê vai abrir o livrinho E cê vai procurar Um chip Com uma placa no Placa de circuito Circuito Oxi Aí cê vai aprender a fazer Peraí Peraí É, já tem uns itens Aqui ó Opa Agro lá do outro lado, ó Eita Porra Placa de circuito? É Tá Isso aí agora foi tudo, agora Agora fodeu Vai agrar os de cima aqui ó Como que eu faço? Ah, eu tenho que colocar aqui, né? Aí Aí Aí, ó Tá vendo? Olha o senhor também, né? Que porra Que fodeu, hein? Que porra Que fodeu, hein? Você tá louco É, é Os bichos não morrem, mano Ah, pô Cada dia aprendendo um pouquinho mais É o que eu falei pra você Você puxa um pouquinho dos lados E traz pra fora Ali na porta ali Aí a gente mata e você puxa o outro Eles não tem honra alguma Nenhuma virtude Faltando dano O ritual ainda não está completo Os dois DPS é level baixo Isso é um maluco Com o cabeçalho de avali Se liga Eita, eita, eita Se alguém puder me lancer Ou qualquer outra coisa Agora Trouxe a semente aqui de melancia Vou pegar um pouquinho de água ali Ó, eu estou sem lança Cadê? Mas ela está quase todo de metal Esses aqui também Precisa de ser regado Precisa Precisa Achar o trailer Demora que eu derreter os metal Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vou fazer um machado Se bem que o machado de ferro Eu só preciso de um parafuso Vou poder fazer Ó, tem uma ilha à direita Ali Bora Vira a vela para lá Mas porra Só teve uma barra de pescar Alguém tem cobre aí? Virou já a vela? Cobre Tem que derreter Eu tenho uma barra de cobre aqui Preciso de quantas? É duas Tá dentro do baú Eu vou colocar para derreter mais Nossa, eu tenho que derreter muito Depois É Tá maluco Tá maluco Te falei que usa muito Olha esse negócio aqui no fundinho do bar Tá rendendo Tá Eu estou pegando toda hora Isso aí, véi Nossa, é cringe O que é que precisa fazer agora? Rádio Rádio? Placa de circuito Você só aprendeu ela só Tá, deixa eu juntar um pesquisa aqui Mas aí, bora aproveitar a ilha Mata o tubarão Metal, cobre Vai precisar de tudo É, duas barras de cobre E uma gosma Dessa pideira aqui Vocês estão precisando de metal? Não Não importa não Eu vou precisar de muita sucata, véi Tem duas aqui É, mas é muita Não faz essa gosma aqui Ou tem que dropar ela Ah, você está com uma spec de tanque ou de DPS mesmo? Está aqui A gosma é a alga que você derrete Alga que eu derreto na forja, é isso? Isso, aí vira gosma Pode, peraí, descendo, descendo Descendo, descendo Vai bater Vai não Eu pedi para virar o arco já Descer, tá? Vai lá, vai lá Vou descer Vou colocar aqui essas receitas Depois eu arrumo A comida aqui A comida aqui Tá beleza, beleza Tá andando aqui, tá andando A gente tem que fazer outro filter Tem que pegar esse circo aqui, ó Nossa Tem que montar o tubarão Tem quatro metal aqui já Nossa Vou lá para a ilha pegar madeira Pode ser esmata aí Decepcionem Ai Ei, você tem uma montaria de reparo? Tem, tem Tô todo amarelo Se eu pegar mais uma Pobre aqui Eu consigo fazer a placa já Boa Qual tubarão? Qual seat é no tubarão? Nossa, agora eu que levei Para matar o tubarão Quantos seats que é? Quê? Quantos seats? Ah, não sei Acho que depende da arma Ai Bora Eu vou morrer se eu levar mais um hit nele Faz tudo ai Vou lá matar o tubarão para vocês Meus meninos Ei Não, mas eles vêm para fora Eu acho que eu vou ter que fazer essa Essa de ferro Para poder cair no braço com esse tubarão É bom É bom Todo mundo tem um Agora que está com metal mais sobrando assim É mais de boa Olha esse tubarão Peraí Tem muito metal aqui mesmo Tem pra caralho velho A D4 lançada nele em seguida Com esse pé de pato aqui É mais rápido que o pé de pato? É ué Morreu Ae maluco Boa O pé de pato também tem que fazer As algas derretem rapidão É Pelo material De repente ai pega mais areia Mais areia Mais areia É o Misty É o Misty que tem que matar É o Misty? É Beleza Três cobre aqui para vocês Vou tocar ele Eu já morri aqui já Aí foi Ele que é Consegui fazer a placa Não tem problema então Lembra da sucatinha ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou pesquisar Ó Eita Antena Isso Bastante coisa A próxima missão é fazer três antenas O computador Bateria Ó Colocar uma pena aqui ó Pesquisar Tem que tomar cuidado com o choque no chão ai Sabe? Oi? O choque no chão ai tem que tomar cuidado Beleza Garrafa vazia Ela é boa Ela é boa Por que que não caiu uma masmorra nova né cara? Vem cair esse trem do legend Ah Se eu fizer uma garrafa vazia eu consigo fazer o negócio de oxigênio velho Isso Matar esse trem do Henrique é foda Tem que ir lá e voltar depois Pra que garrafa vazia Que isso jovem Três, quatro boas né Bora fazer Hum, curou Tem que ir embora Tem que ir Ele ali ó Focou de olho azul não é? É o Mystic Ele mesmo Ele tá afogando Vem aqui Pancando ele aqui no meio aqui Segura Pode deixar ele curado Bloqueei tudo que dava nele Morreu Safado morreu Ah essa ilha tem muita coisa ó Tem? Tem no segundo porra Mais Mais Vou colocar outro né Um quarto aqui Não deve ter nos cobre As tábuas foi de ralo né Ah não tem mais um aqui Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Ai tô focando Voltou Ó mais metal ali Vê Bora Vou pegar a garrafa plástica Fiz uma O cara deu o recalto Eu tenho duas cargas de B-Res B-Res é só pro boss Ah então beleza Todo mundo tá aqui? Todo mundo tá aqui? Sim Bianca Acho que ele tá pegando a pontuação ó Tava Tá só o corpo lá agora Mexilhão gigante Acho que tem um aqui Acho que tem um aqui Eu tô aprendendo a dar a receita aqui viu Não? Vou ter que aprender tudo mesmo Isso aqui por trás aqui ó Aqui por trás Ah deu mole Feito de fazer o rádio aí pra gente Rádio? Hum hum Ô receptor você fala Já aprendi É Não faz agora Essas coisas aqui de couro lá ainda não dá pra fazer não Não A gente vai conseguir fazer uma mochila pra ter mais item Aí é bom demais Boa Eu vou construir um baú Pra ficar ali do lado do Das forjas Pra gente colocar as coisas que derrete lá É Eu ia comentar isso Bagunçadão Preciso de quatro madeiras Ele reseta na metade da vida dele, beleza? Uhum Já fez esse? Vamos daqui a pouco eu pego Já Duas placas e uma dobradiça Pega aqui ó Dobradiça eu tenho aqui Eu já fiz uma aqui Que boa Pronto Deixa eu organizar aqui pra nós Dois 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 Cobre Aí tem um baú aqui atrás do negócio Vocês pegam o que precisar Olha o pássaro lá Dois Um Tô Maluc Não é uma? Ah não pode bater? melhor não hein tô só tomando a mordidona aqui olha o baú lá é assim mesmo depois tem que ter isso vai ficar mais fácil agora limpei cobre que eu vou poder continuar aqui um plástico é um plástico é um plástico só fazer plaga de circuito aí isso eu vou fazer as duas já eu tenho uma já tem uma faz uma só tá bom eu ganhei no chão aqui ó opa de madeira para subir o andar ali e vai pegar as caixas tudinho aí vai mesmo as maneiras faltam ainda Joga um plástico aí Tem que voltar agora Foda aí, mano Não é plástico, você pediu? Eu vou colocar aqui no baú Nesse baú aqui Tem coisa que não tá aparecendo não Joguei no chão, não tinha jogado no baú Não sim, mas no chão mesmo não tá aparecendo Onde que eu coloco o rádio? Tem que ser em cima É, tem que ser em cima Tem como subir lá? Tem que construir uma escada Ah, tem que ser se eu subir aqui, ó Pula aqui, pula ali Pula na churrasqueira aí Vai ser só Acho que não tem bicho Não, deixava esses do meio Só grava os dois da ponta Já foi É, que é bateria Puta que pariu, velho Bateria e três antenas Veja que eu nunca atentei Três antenas? É Ah, aqui é só falar bateria por enquanto Pera aí Confia Nossa, pode fazer Três placas de circuito aí mesmo É É É É É É É É uma bateria só, né? É É Tá, já consigo fazer Vai precisar botar mais pro meio Assim, ó Ah, você tampou? Tá subido aí Não, sobe pelo churrasqueiro aqui Ah, é Ô, Lucas Oi Se tu tiver de boa, poder plantar ali coqueiro Pô, ali não plantei Quem que é o Arquimor? Pera, eu vou plantar um coqueiro aqui e vou mimir Tô com sono Pra organizar aqui o... De boa Já deu uma adiantada boa no barco, né, velho Já, ficou bolado, velho A gente amanhã, se nós quiser, começar Eu pode fazer história Que dá, já, não dá, não? Dá, dá É Isso aqui é história Você precisa fazer esse... Esse processo Isso aí que você tá fazendo Isso O que é que você tá fazendo, precisa Exatamente Mano, usar muito cobre Você tá maluco Muito cobre mesmo Tem plástico aí, alguém? Nossa, tem demais Quer? Ah, outra coisa Se eu tô deixando ligado o computador A bateria descarrega, viu? Ah, esse monitor Eu já desliguei aqui, já Aí se acabar a bateria, eu tenho que fazer outra Fazer outra Aí assim, lá na frente no jogo A gente vai conseguir recarregar a bateria Mas assim, tudo vai começar a usar bateria Tudo Eu imagino Aquele motor lá mesmo deve usar uma bateria da força Não O motor não usa bateria, usa combustível Cadê, de algum... Cadê, eu vou jogar Alguém tem uma placa ou não? Ó, eu joguei 40 plásticos aí Fica na plaquinha Se alguém tiver uma placa de vídeo Se alguém tiver uma placa de vídeo Se alguém tiver uma placa de vídeo Tchau, cara Eu aceito Vamos precisar derreter metal, viu? Tem que aumentar o barco pra cá Metal? Pode ser Como... Como cobra mais arco Deixa essa outra aqui pra metal É aquela ali que lá Já, Gugu Foi Pega aí, ó O que? Ô, cabra bom Ó, a próxima missão É fazer outro filtro, viu? Outro filtro? É Vamos precisar de... No mínimo dois Até porque amanhã acho que o Gugu vai vir de jogar Então, um só Mais um tem pular Mas olha, a lancha tá ficando bonita aqui em cima, olha, ela tá aumentando. Vamos ver o que eu vou aprender aqui, ó. Ó, uma bandera. Não tem o nome. Não tem ainda. Cadu! Pega aqui, ó. Abre aqui, ó. Tem uma garrafa aqui no baú. Pega ela pra você. Garrafa? É, aqui, ó. Esse aqui? É. Ah, valeu. Pra que que serve ela? Você tem água, só que aí você vem aqui. Aí não usa mais de copo. Pega a garrafa. Cara. Você deve usar o copo pra encher. Paradinho aí. Não, a garrafa enche tudo, uma só. Você aperta aí, aqui, a garrafa vai tá cheia de água. Aí você vem aqui, aperta aí e depois joga fora. Ah, sim, mas você deixa tudo vazio, né? É. Ah, na verdade, a garrafa é bom pra quando você for pra explorar, né? Isso. Na verdade, na terceira fase lá, aquela que a gente morreu. Olha uma ilha grande à esquerda ali. Quer ir pra lá? Ou quer ir dormir? Olha o tanto de barril que tá vindo ali. Pra eu navegar. Por isso. Eu tô de banho, velho. Eu tô de banho, velho. Eu tô de desligar a salva. Já vai dormir? Eu já, mas pode. A gente não entra, tem problema não. Não, bora dormir. Bora todo mundo. Amanhã é quatro cedo também, velho. Um e quarenta já. Que horas da manhã? Mano, amanhã eu não vou pra curar. O horário que vocês quiserem. Tô à disposição de vocês. Ah, é isso. Só por mim, nove horas tá de boa. Nove horas então. Pera aí, rapido não. Faz aí o que tem que fazer. Calma. Vinha comida. Uma sucata. Tem sucata? Tem. Tem cinco aqui. Quer? Jogue aqui. Ele não vê. Pegou. Algumas coisas eu não vejo. Peguei. Pegou não, tá aqui ó. Eu peguei. Pega no baú aqui ó. Isso aqui tá estranho, tá? E agora vem ele, o brabo. Nossa, pera aí. Eu nunca pensei que encontraria alguém na base. A base aí é do... Parece um bocadinho do Diablo, lá. Diablo 3. Mais dublador, eu acho. Tem que molhar as plantinhas ali, velho. Ninguém agora. Agora lá, vocês vão pegar garrafinha. Agora lá, já tô sem. Cadê sua garrafa? Fazer depois. Oxi. O cara tá doente pra vocês primeiro. Acho que eu... Nossa. O cara tá gentil, velho. Tá doente. Tô doente. Tô doente. O tubarão. Cara, quase que eu fui de baby, velho. Tô doente. Acho que é agora, dedão. Ok, bora? É agora. Pode ser. É agora. Pode ser. Só me fala onde eu coloco as antenas aqui. Toma. Tem que ver. Vai ser mais ou menos tipo uma aqui. De enquanto. Aonde? Outra. Uma em cada ponto aqui. Uma aqui. Aí outra mais um pontinho aqui. Cara, eu dormi numa Valkyrie. Essa aqui é nova pra mim. E a outra tem que subir um pouquinho mais o andar pra cá. Tem que deixar em cima. Beleza. Porque ele até fala aí se tu ligar o computador. A 1 e a 2 tá ok. Oi, Jagunça. Oi. Ah, morri. Já percebeu que é uma... Isso aqui é aquelas... Aquelas latinhas de Springles. Que que tem? Aqui, ó. No computador. Você reparou? É esse. Não, bota o chefe. Tinha reparado, não. Bora dormir, velho. 1.040. Tá me enrolando aqui, enrolando. Não, eu tô esperando você desligar. Eu vou salvar aqui. É um 9 horas da manhã. Beleza. Cara, não. Nada. É isso. Incrível. Valeu, galera. É isso. É isso. Valeu, galera.